Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia apresentou hoje os envolvidos na morte da britânica Emma Kelty. Dois ainda estão foragidos. O caiaque da britânica já está em Manaus e vai ser analisado por peritos. Ele é todo emborrachado e não afunda. Os criminosos, segundo a polícia, tentaram destruir, mas não conseguiram. A embarcação usada pelos bandidos também vai passar por perícia. A polícia recuperou alguns objetos que ela usava na expedição e foram roubados. Entre eles, um drone e uma câmera digital. A gente já sabe que ela realmente foi atingida quando tomou um disparo na barraca, na altura do ombro. O segundo disparo teria pegado na altura da barriga. Então, isso tudo a gente vai afinando no curso da investigação. A polícia também já ouviu ribeirinhos da região e os envolvidos no crime. O local onde Emma Kelty acampou também foi identificado. Nós conseguimos identificar alguns vestígios do acampamento, algumas estacas fincadas no chão e uma fogueira. E pudemos perceber qual seria a dinâmica do crime. Três homens foram presos e um menor apreendido. Jardel Pinheiro Gomes, Arthur Gomes da Silva, conhecido como Beira, e Erinei Ferreira da Silva, chamado de Alfinete. Dois ainda são procurados pela polícia. O sétimo envolvido foi assassinado por traficantes em Coari. As investigações apontaram que os ribeirinhos da comunidade chegaram a oferecer abrigo para a britânica e falar do perigo. Mas ela seguiu e foi dormir em uma ilha que fica perto, acampada em uma barraca. Só que como ela falava inglês e eles não entendiam, só fazia gesticular, ela gesticulava, eles gesticulavam, entendeu? E aí ela acabou acampando. Emma Kelty foi vítima dos chamados ratos d'água, que também são conhecidos como barrigas d'água e piratas dos rios. A polícia admite que não tem como evitar a ação deles, porque as distâncias entre os municípios e as comunidades da região são grandes. Eles esperam fazer uma emboscada, vêem que só tem uma pessoa, ou se tem alguma coisa, alguma carga que justifique, eles fazem emboscada no lugar e à noite eles fazem isso aí. Mas a Secretaria de Segurança Pública espera manter a parceria com a Marinha. Com essa integração das forças armadas com os órgãos de segurança pública, isso ainda vai incrementar ainda mais essa capacidade de realizar esse trabalho contra os traficantes, contra piratas d'água. O trecho do rio Solimões, onde ela foi assassinada, é rota do tráfico de drogas e caminho dos piratas. Um dia depois do deslizamento de terra que matou dois irmãos, no Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte, o cenário ainda é de destruição. A família atingida espera pelo auxílio aluguel. As lágrimas são de quem perdeu dois irmãos durante a chuva dessa sexta-feira. Samuel Barros, de 20 anos, é o irmão mais velho de Ismael Barros e Sara Barros, mortos em um deslizamento de terra. Ele estava no trabalho quando soube do acidente. Estava fazendo um serviço da empresa onde eu trabalho. Ele foi me buscar lá. Quando já tinha acontecido isso aí, eu cheguei e já vi minha irmã, a Sara, saindo. Mas ela ainda estava com vida, mexeu a mão, o braço. Só que ela não resistiu e faleceu. As vítimas estavam dormindo em um beliche quando o barranco cedeu e atingiu a casa. O pai, a mãe e a irmã mais nova conseguiram sair. Aqui dentro da casa a gente consegue ver o tamanho do estrago. O telhado ficou destruído, muito barro e tem também alguns objetos da família. Tênis, bolsa, boné, sofá e ali no canto, um armário. Na rua Japurazinho, onde a tragédia aconteceu, o clima é de tristeza. Tem gente até pensando em se mudar. Este auxiliar de pedreiro é morador antigo e a casa dele fica na beira do barranco. Corre o risco de deslizar tua casa? Corre. Nós fizemos até uma moreta no meio de desabar o barranco. A família está abrigada em um quarto cedido por uma vizinha. Agora, eles aguardam o auxílio-aluguel da Defesa Civil. Eles vieram aqui da última vez, que teve outro utilizamento das outras duas casas. Eles deram um auxílio-aluguel de 300 reais para a gente, mas um ano passa rápido. E a gente teve que voltar. Os corpos dos irmãos foram velados nessa igreja evangélica também no Nossa Senhora de Fátima. O enterro foi às três da tarde. E hoje é o dia do sorvete. Via de regra, a data é comemorada ao melhor estilo. É difícil encontrar quem abra a mão de prová-lo. Ainda mais nesta época do ano, que o calor fica mais intenso aqui em Manaus. Quem é que resiste a um sorvete? Eu não acho que ninguém, principalmente nesse calorão aqui. É bem difícil. É muito bom, muito saboroso, muito bem elaborado. As preferências são as mais variadas. É brigadeiro. Além de saboroso, as cores e formas dão um toque especial. Nós temos aqui duas opções de sorvete. Este aqui, um dos mais tradicionais, que mais sai na casa. E este é o outro lançamento. Neste aqui, o sundae, nós temos sabores bem amazônicos, como tucumã, cupuaçu e a tapioca. E neste aqui, no lançamento classificado de taca, dois sabores. Morango e chocolate. Ainda tem esses conezinhos. E também o formato do cascalho é um pouco diferente. Eu, lógico, que vou provar, né? O repórter cinematográfico, o Rudi Vanley, também aproveitou. O dia do sorvete é hoje. Cai num período que sugere algo bem geladinho. A resposta para isso está nos atos. Nesta época do ano, o sol fica mais quente. Para você ter ideia, a sensação térmica pode chegar a 40 graus Celsius. E é neste período que as sorveterias aproveitam para faturar. O crescimento nas vendas pode chegar até 50%. Consequência disso, cresce também o número de funcionários contratados. O nosso grupo, nos finais de semana, ele atende muita gente de Manaus, com suas famílias. Então é sempre bom fazer aquela preparação para o verão, deixar treinamento para os funcionários, o sorvete com qualidade, buscando sempre a qualidade do produto. Segundo a associação deste setor aqui no Brasil, nesta época do ano, as vendas crescem em média 56%. E o faturamento passa dos 300 milhões de reais. O idioma diferente chama a atenção. E a beleza também. E Orcele tem tirado da venda dos picolés o sustento da família. Me dá para pagar o alquiler de onde vivo, comprar comida e mandar a minha família para que comprem o necessário A venezuelana já ficou famosa por aqui. Isso tem ajudado a vender mais rápido. Quando fomos entrevistá-la, só tinha um picolé que logo foi vendido. E Orcele tem 22 anos, fugiu do país de origem que passa por uma crise econômica e política. Você já ouviu falar no Gela Goela? São esses dindins, feitos sem água e açúcar. A ideia veio de Tayene e de uma sócia. Ela, engenheira civil encurralada pela crise, que encontrou aqui uma fonte de renda. A gente queria fazer festa infantil, dar aula de reforço, mas o mercado já está bem cheio, né? Então a gente vai fazer algo simples e diferente, que as pessoas venham gostar e que seja de fácil acesso às pessoas. A ideia de vender os dindins tem dado tão certo que ela faz até entregas. Tayene diz que chega a preparar até 100 por dia. Eles são de três tamanhos, o maior custa três reais. Os sabores fogem um pouco dos tradicionais. Os sabores deles são os sabores que você vê mais comum em sorvetes, em uma paleta, em picolé, mas não em dindins. Então a gente quis transformar isso tudo para dindins. A gente fez os sabores com chocolate, com Kit Kat, Nutella, coisas inusitadas, né? E olha, ideia boa e aprovada, viu? Essa edição do Boletim em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.